Se você assim como eu fica procurando séries escondidas pra assistir na Netflix, esse vídeo foi feito pra você porque eu separei algumas dicas de séries bem desconhecidas que eu acho que você provavelmente ainda não assistiu, não significa que elas são novinhas, mas que são pouco conhecidas, pelo menos do público em geral, fica comigo que eu acho que vocês vão gostar. Eu sou o Marcos e sei que eu tenho alguém assistindo, logo aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá ótimo, aqui tem muitos vídeos e eu acho que você vai gostar de ficar aqui comigo, é isso, vamos pra lista. A primeira dica é aclamadíssima, talvez uma das mais aclamadas da história da Netflix, Seven Seconds, ela é uma minissérie de 2018, ganhou muitos prêmios mesmo, protagonizado pela Regina King e ganhou o terceiro Emmy dela de melhor atriz na época de Seven Seconds por essa série, então a gente já vê que ela realmente vale a pena assistir. Seven Seconds se passa em Jersey City, onde o jovem americano é atropelado por um policial branco em um acidente bem trágico, o que inicialmente parece ser um simples acidente de trânsito, rapidamente se torna uma complicada trama de encobrimento e corrupção. Enquanto a família do jovem busca justiça, a série mergulha nas consequências devastadoras desse incidente, explorando temas como racismo, injustiça e tensões entre as comunidades e as forças policiais. Cada episódio de Seven Seconds revela camadas mais profundas dessa história, levando os personagens e nós, os espectadores, a confrontarem verdades difíceis e também questionamentos morais. Como eu disse, a Regina King arrebenta no papel, ela que já havia ganhado outros dois Emmys de melhor atriz, ela que já havia ganhado outros dois Emmys, que pra quem não sabe é tipo Oscar das séries, ganhou o Emmy de melhor atriz em 2018 por esse papel aqui, ela realmente é o grande destaque, assim como o restante do elenco. Como a narrativa é envolvente e temas relevantes, essa série nos desafia a refletir sobre essas questões bem complexas, como racismo, corrupção e justiça social. Ela também oferece uma abordagem realista e emocionante, explorando as vidas e os dramas humanos envolvidos nesse caso. A segunda dica já é uma série mais eletrizante, se trata da espanhola Jaguar, mais uma minissérie da Netflix, dessa vez lançada em 2022, protagonizada pela Bianca Soares, que já fez diversas outras produções na Netflix. E essa aqui se passa logo após o término da Segunda Guerra Mundial, se você gosta de séries históricas. Mas, com ação, essa minissérie aqui vai te conquistar. A série é ambientada na década de 60 e explora o fato real da história da Espanha, a migração de diversos nazistas ao país após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Embora a Espanha tenha se mantido neutra ao longo da guerra, Hitler ajudou o ditador Francisco Franco ao longo da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939, explicando a possível preferência dos alemães pelo país após o fim do regime nazista. Porém, nem todos se mostram favoráveis a essa migração. Então, nessa série, nós vamos acompanhar Isabel, uma jovem sobrevivente do Holocausto, que viu sua família ser assassinada pelos nazistas ainda criança. 20 anos depois, ela sai em busca de justiça contra o homem responsável pela morte de seus pais e pelo seu irmão. Isabel embarca em uma perigosa jornada de vingança e encontra importantes aliados para exterminar os nazistas da Espanha. Jaguar é uma série que conta com uma história super interessante, que é de vingança contra as pessoas mais terríveis do século passado. Além disso, ela tem muito suspense e muita ação. É uma série de tirar o fôlego mesmo, que vale a pena você assistir se você está procurando algo mais eletrizante. Melhor de tudo, é aquela minissérie super rapidinha de você terminar. Mas aí, gostou dessas dicas? Vai querer ver algumas dessas séries, não vai? Comenta aí para a gente saber e vamos falar sobre elas. Quero te lembrar de dar um like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. A gente vê já já em mais um vídeo aqui no Teorgui Assistindo. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho